Fala, seu Francisco, beleza? Cara, na época que você estava passeando por aqui, por São Paulo, a Suzuki lançou a nova 1050, melhorou a moto, a Aro 21 na frente, Parnell TFT, tudo que você reclamava, ela dava uma melhorada, virou uma big trade de verdade, e aí? O que você acha? Não, não virou big trade não, Davizinho, um beijo, meu. Não, não acho que... Deixa eu ver aqui, ele mandou um link aqui da... Ah, Tiagão, deixa eu... Eu vou ler aqui essa matéria, porque é do meu amigo Tiago Moreno. Vamos lá, Davi, ele fez esse comentário, e eu vou ler a matéria do Tiago Moreno, que é um lindo, é um dos melhores jornalistas automotivos. O Davi, meu amigo, ele mandou esse áudio, mas eu vou primeiro ler a matéria do Tiagão, Tiago Moreno, repito, um dos melhores jornalistas automotivos do Brasil, e depois eu vou comentar a matéria do... Eu vou comentar o áudio do Davi, do meu amigo Davi. Tá aqui, Motor1.com, por Dustin Willen, e traduzido por Tiago Moreno, não é a matéria do Tiagão, mas traduzido pelo Tiago Moreno. Seu lindo, preciso trazer ele de volta pra cá, pra poder contar os causos, e falar das novidades do mundo automobilístico, né? Porque ele fala de tudo, o Tiago é um cara incrível. A Suzuki acabou de apresentar a nova V-Strong 1050 2023. A atual geração da moto foi revelada ainda em 2020, e a moto está passando por algumas atualizações no catálogo. Lembrando, gente, matéria de 8 de setembro, desculpa, 8 de setembro de 2022, e do Motor1.com. Continuando. Uma das alterações está na nomenclatura das configurações, e a grande aventureira da empresa ainda recebeu novas versões com a chegada da V-Strong 1050 DE. Por enquanto, a previsão é que a nova Suzuki V-Strong 1050 2023 deva chegar ao mercado europeu a partir de janeiro do ano que vem, 2023. A boa notícia é que a moto já está confirmada pra chegar no Brasil. A J. Toledo, representante oficial da marca por aqui, já afirmou que a aventureira renovada terá comercialização iniciada em nosso país a partir de julho de 2023. E está aqui a galeria de fotos. Ela vai ter aí uma roda maior. Eu vou ler aqui a matéria, mas a matéria já vai mostrar isso. Mas deixa eu mostrar aqui algumas fotos da V-Strong. E depois eu vou comentar o que o Davi falou dela ser Big Trail. Vamos lá. Está aqui. Deixa eu continuar a matéria. Para melhorar seu desempenho, a Suzuki fez mudanças importantes na estrutura da moto, especificamente nas versões DE e a DE Adventure. Entre as novidades estão as rodas traseiras de 17 polegadas e a dianteira, né? A roda traseira e a dianteira de 17 e 21 polegadas, respectivamente, né? Ambas raiadas. Pneus de uso misto Dunlop Trail Max Mix Tour ajudam a aventureira a se adaptar a vários terrenos. A Suzuki ainda revisou a suspensão, opa, que ganhou maior curso e distância em relação ao solo. Pô, agora sim. A empresa também anunciou uma nova balança traseira, acrescentando comprimento extra, opa, e maior rigidez de torção. No total, as atualizações do chassi aumentaram tanto o ângulo de caster na dianteira quanto a distância entre eixos com o intuito de melhorar a estabilidade da V-Strong. Opa! Entre os demais equipamentos que chegam, a nova versão DE, a aventureira da Suzuki recebe barra de acessórios no motor, protetor de cárter para lama dianteira de três peças, expirada. A moto ainda ganha um subchassi traseiro mais reforçado e um guidão mais largo. Os parabrisas ainda foi, o parabrisa ainda foi revisado e o painel de instrumentos recebeu uma nova tela TFT, muito bom, colorida de cinco polegadas, com direito até a entrada USB. Caramba! Para aqueles que planejam viagens longas, a V-Strong provavelmente deve ter algum tipo de Android Auto, tomara, né? Ou algum tipo de sistema próprio da Suzuki. Tomara que tenha Android Auto. A V-Strong Mi 50 DE Adventure traz bagageiro de alumínio de 37 litros de capacidade, além de faróis de neblina com lâmpadas LED. Mantendo suas origens no motociclismo de longa distância, a V-Strong Mi 50 de entrada usa roda de liga leve com 19 polegadas na dianteira e 17 polegadas na traseira arredonda a linha com equipamentos de estrada. Todas as três variantes, a Mi 50, a Mi 50 DE e a Mi 50 DE Adventure, contam com cavalete central reforçado, para-brisa com ajuste de altura, também faz parte da lista de série. E a Suzuki ainda não divulgou os preços da nova V-Strong Mi 50 2023. Está aqui matéria de Dustin Whelan e traduzido pelo lindo Thiago Moreno. Está aqui esse homem bonito. E vamos lá, deixa eu voltar para cá. Eu não tinha visto essa matéria. Eu sabia do lançamento da V-Strong da 1050 nova, a DE. Deixa eu voltar para cá. E deixa eu ver se eu consigo abrir essa imagem e deixar aqui dividido a tela. Deixa eu dividir a tela, está cá. E, Davi, agora sim é uma Big Trail, cara. Agora eu enxergo como uma Big Trail. Porque o que precisava? Ela precisava de uma altura maior referente ao solo. Porque todo mundo que tem V-Strong sabe da dificuldade até mesmo de passar no quebra-mola, cara. Quebra-mola. A V-Strong não passa no quebra-mola sem você ter que passar devagarzinho. Então, acredito que com essa altura maior referente ao solo, ela sim fique uma moto, uma Big Trail real. Mas, ainda preciso ver os dados, realmente, se teve um aumento significativo. Mas, vamos considerar ela uma Big Trail. Porque ela precisa, realmente, ter uma altura referente ao solo maior. Para que ela seja considerada uma Big Trail. Até porque todos os itens aí que estão agora melhorados, fazem com que ela seja uma real Big Trail. E só uma notícia para vocês. Vocês sabem que eu voltei agora para o guarda-chuva lá da Guimarães Motos. A Guimarães Motos voltou para o meu guarda-chuva de patrocinadores. E eu fico muito feliz porque, novamente, eu volto para a casa da Suzuki. Suzuki, Rao Ju, Futuramente Zontes, Kinko. E eu fico muito feliz. E eu já conversei com o Vovô Jura. E pode ser, pode ser. Está muito propenso que, sim, teremos essa moto aqui no canal em 2023. Tem aí 90% de chance dessa moto, essa que vocês estão vendo aí agora, vir para o canal em 2023. Mas será, provavelmente, no segundo semestre de 2023. Depois do lançamento. Talvez no final de 2023. Eu não tenho pressa nenhuma. Falei para o Jura exatamente da gente fazer essa negociação da Vestron vir para cá para o canal. Eu atualizar a Vestron 650 para a 1050. Mas eu não queria essa versão anterior porque eu sabia que tinha a DE. E, sim, eu prefiro a... Não que eu não queira a BMW, que eu não gosto da BMW, que eu não gosto da Triumph. Não é isso. Mas eu gosto muito do menos é mais da Suzuki. Depois que eu fiz o teste, eu tive muito preconceito com a Vestron 1050, porque eu achava que ela tinha muito pouca tecnologia embarcada pelo preço pedido. Ainda acho caro. Mas é um menos que é mais, que está adequado para o que a moto... Para o limite da moto. Então, assim, você não tem punho aquecido, que faz diferença quando você faz a viagem para o sul. Você não tem alguns itens de conforto que as marcas premium têm. Mas essa moto, ela tem... E eu repito, quem tem Vestron vai entender o que eu estou falando. A marca, não somente o peso da marca Vestron, mas a construção da Vestron, ela tem a confiabilidade dessa construção. É uma moto que não dá dor de cabeça. Ela não dá manutenção. Se você fizer manutenção preventiva, ela não dá dor de cabeça. Eu digo isso porque eu tenho uma há três anos. Vai completar três anos agora, em outubro. Zero problema. Zero, gente. Não tem um problema. Zero. Não tem problema. Nunca me deu problema a minha 650. Nunca deu problema. Pode conversar com qualquer um que tem Vestron. Pode ter tido algum problema, as mil antigas. Pode ter tido aquele problema na embreagem, na campana da embreagem. Mas é uma moto que não quebra. E a manutenção, ainda assim, é uma manutenção mais em conta, não estou dizendo que é barata, mais em conta do que as concorrentes. E é uma moto mais simples. Tudo bem que agora ela já tem um pouco mais de eletrônica embarcada, mas ainda assim continua uma moto simples. E eu conversei com o Jura, da Guimarães Motos, a gente acertou isso aí. E eu estou realmente 90% fechado que essa moto vem para o canal no final de 2023. Não será no início. Vai ser provavelmente 2023, no final de 2023, quando essa versão chegar aqui no Brasil. Realmente, eu vou continuar com o Vestron. E é isso, tá? Davi, eu concordo com você, cara. Eu vendo essa matéria agora, eu digo, realmente agora ela, vindo nessas configurações e realmente aumentando a distância do solo, ela vai ser uma big trail, cara. E ainda mais com essa roda Aro 21 na frente. Mas o meu intuito não é que... Eu queria... Eu falei até com o Lúcio, lá, consultor de vendas da Guimarães. Eu falei com ele, né? Para mim, não é o Aro 21 na frente, desculpa. Não é o Aro 21 na frente. Podia ser até 17 na frente, não importa. 19, 17. Eu quero uma moto para uso rodoviário. Mas se ela vier numa configuração dessa, mais alta, tudo mais, com o Aro 18 na frente, mas que venha com o panel TFT e tudo mais, eu vou em barco. Mas se só essa versão DE Adventure ou a DE que vier com a altura maior referente ao solo, aí eu vou para essa mesmo, tá? Porque a V-Strom, ela tem um ponto muito negativo, que é essa altura muito baixa em relação ao solo. Isso incomoda. Incomoda muito. Principalmente quando você bota a garupa, tá? E essa versão DE já toda completinha, com o baú. Tomara que ela venha com faróis de neblina, né? Já venha com faróis de neblina também. Enfim, vamos aguardar. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepulveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.